E aí, pessoal, hoje nós temos que conversar sobre um filme que eu já tinha ouvido falar um tempão atrás, mas me esqueci completamente, que é o Armless, de 2010, ou Sem Braços. Ele é um filme, dá pra perceber bem que ele tem uma renda ali, tem um orçamento bem baixo, porque é um filme super desconhecido, com atores desconhecidos, e ele é bem bizarro, bem bizarro. E a gente, em uma hora e vinte e cinco, esse filme tá no YouTube, eu vou deixar aí na descrição pra vocês, ele mostra o horror que aquele cara sente em ter braços, porque ele sonha em poder não ter os dois braços, ele deseja aquilo há muito tempo, isso é explicado lá no filme, e ele necessita sentir aquela dor e não ter mais aqueles braços, é o tipo de... ele tem um fetiche nisso, mas ao mesmo tempo ele tem uma distorção da imagem corporal, né? Ele tem... eu me esqueci agora, não achei no Google também, mas é distrofia corporal de membros, uma coisa assim, que ele não quer ter aquilo ali, que é uma coisa bizarra, né? Então, o filme te deixa bem aflita, porque tu não sabe se ele vai conseguir, tu não sabe se ele consegue depois, e ele quer viver aquela história ali sem os braços, e o personagem, sendo um ator super desconhecido, eu digo assim que ele trabalhou muito bem, porque ele mostrou uma pessoa em desespero por ter aqueles braços, então ele tava num desespero total, tentando tirar aquilo dele e procurando todas as pessoas possíveis. E esse filme é de 2010, né? Então, é chocante ver que tiveram uma ideia dessas em 2010, eu fico pensando, mas é um filme bem tenso, bem perturbador, mas ele vale a pena assistir pra ter uma ideia que existem muitas pessoas assim, né? A gente não fica sabendo sempre, mas tem vários fóruns, eles até explicam no filme de conversas sobre esse tipo de desejo de amputação e tal, então é bem intenso.